Decoração pronta! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando hoje um vídeo especial. Hoje é terça-feira ainda, mas vocês devem estar vendo aí, né? É um vídeo especial de aniversário. 25 aninhos, não é todo ano que a gente completa, né? E eu ando fazendo três vídeos aqui. No ano anterior teve também especial de aniversário. E hoje na terça-feira, meu aniversário é na quinta, dia 23 de novembro. E hoje na terça-feira a gente já tá começando as comemorações. Meu marido decidiu me levar pra sair, jantar um pouquinho nós dois a sós. Porque na quinta-feira eu vou fazer alguma coisinha aqui com a minha mãe e com alguns amigos só. E que são daqui do prédio mesmo. Eu quero relaxar no dia do meu aniversário, gente. Tem até paciente no dia do meu aniversário. Enfim, então assim, vamos começar aqui os preparativos. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu quero fazer meu próprio bolo. Gente, é uma loucura aqui. E eu quero conversar com vocês também dicas de 25 anos de vida, né? Conselhos pra 25 anos de vida. Então vamos pro sushi. A gente vai conhecer o bonsai sushi de uma amiga nossa, de um casal de amigos nossos. A Carol e o Valdinei. Então a gente foi uma prestigiar eles e comemorar essa data. Já começou os comemorativos, né? E deixei que meu marido já tá no carro, gente. Então vamos embora. Começando os conselhos com 25 anos. Se fosse antes de 25 anos, uma das primeiras coisas que eu falaria pra mim mesma é... Tenha tempo de qualidade. Aqui é eu e meu esposo, né? Tendo tempo de qualidade. Nós dois, juntos, saímos pra jantar. Isso é uma das coisas que a gente trata mais como prioridade no nosso relacionamento. Mas tenha qualidade em tudo. Seja no relacionamento, seja no que fazer. Quais são as suas prioridades da vida? Tire tempo de qualidade pra isso. Vocês vão ver vários devocionais em vários dias aqui. É tempo de qualidade. Com Deus. No que você quer se dedicar? Tire tempo de qualidade pra isso. Esse ano, por exemplo, a gente montou a árvore de Natal, né? Foi um tempo tirado pra fazer isso. Aqui, logo em seguida, eu vou pro crossfit. A minha vida é saudável. E eu tenho tirado tempo de qualidade pra fazer isso. Minha mãe tá indo comigo. Também é um tempo de qualidade nosso, juntas. Então tire tempo de qualidade. Foque onde ou quem você quer tapar. E tire tempo de qualidade. É, gente. Cheguei já do crossfit. Tomei banhozinho. E já tava organizando algumas coisas aqui em casa. Geralmente, essa é a minha rotina. De ir pro cross, né? Eu vou na hora das seis. Então eu vou bem cedo. Vou pro cross. Chego em casa, tomo banho. E aí vou... Meu Deus do céu. Achei que meu vestido ia voar aqui no... No varal. Então eu cheguei em casa. E aí eu vou fazer algumas coisinhas aqui, né? Amanhã é mais tranquilo. Mas geralmente, às vezes, tem paciente. Tipo, amanhã, ontem, às dez, eu tive paciente. Mas geralmente eu deixo as manhãs mais tranquilas, né? Pra eu ter esse momento mesmo. Depois do café eu já faço meu devocional. E já cuido da minha casa um pouquinho. Estudo alguma coisa. Então, hoje, a gente vai tomar café da manhã agora. Vou colocar já uma roupa pra bater. Dobrar algumas roupas. Tomar o café. E estudar. Que eu preciso estudar pra um curso que eu tô fazendo. Iniciei ele agora. E eu preciso terminar ele hoje. Porque amanhã vai ter aula ao vivo. E eu quero estar por dentro de alguma coisa, né? Então, vamos embora que o tempo é contadinho. Mais conselhos aos 25 anos. Esse processo que eu tô vivendo hoje. O agora. O estender roupa. O cuidar da minha casa. Eu tenho tentado valorizar mais esses pequenos momentos. Esse momento que eu posso viver hoje. É cuidar do meu lar. Trabalhar. Mas trabalhar aos poucos. Eu acabei de sair da faculdade. E decidi estudar muito. Me preparar melhor pra um mercado de trabalho. Viver o meu processo. Viver o que eu tenho pra viver. Olhar os pequenos detalhes da vida. E contemplar cada momento e cada hora vivida. Pausa pro Scoop de Whey sendo medidor de sabão. Então, eu tenho passado por um tempo mais tranquilo na minha vida, né? Então, cuidar da minha casa. Cuidar do meu esposo. Fazer o café da manhã. Tem sido um momento especial. Um momento de contemplação do Senhor. Viva cada momento da sua vida. Às vezes é um momento pra você passar mais tempo com Deus. É um momento pra você estar mais perto da sua família. Enraizando o seu relacionamento. Cuidando das suas plantas. Da sua casa. Do seu lar. Dos seus familiares. Um momento pra você tomar um café gostoso. Um momento pra você comer com calma. Desacelere. Não pense que... Ai, porque fulano tá vivendo a vida. Tá trabalhando. Tá ganhando dinheiro. Tá isso e aquilo. Tá não sei o que. E eu não. Que ainda não é o seu tempo. Cada um vive um processo. Cada um tem algo pra ser vivido. Um chamado aqui na terra. Confie no Senhor. Entregue todos os seus pensamentos a Ele. E tudo Ele fará. Eu tenho feito devocionais. Vocês podem ver que tem vários dias aqui. Em vários dias eu tenho feito devocionais. Tenho tirado tempo com Deus. E eu tô aproveitando esse tempo pra ter esse momento com Deus. Eu confesso que eu queria ter mais tempo. Mas eu acredito que eu tenho que me organizar melhor pra ter mais tempo. Porque tempo eu tenho. Mas é eu fazer o que? Prioridade. Né? Então, pegue o que é prioridade pra você. Viva o que você tem pra viver hoje. Porque o depois. O amanhã. O próximo passo. Só Deus sabe. Então aproveite pra viver o que você tem pra viver hoje. Confie em tudo que Deus tem pra tua vida. E tudo Ele fará. Não se desespere. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. E disso eu posso falar com propriedades. Um dia eu conto mais da minha ansiedade pra vocês. Mas não deixe a ansiedade tomar conta. Aprenda a descansar em Deus. Porque tudo Ele fará na sua vida. Se Deus te prometeu algo, Ele irá cumprir. Isso é um fato. Então viva o que você tem pra viver hoje. Se tiver tempo no seu dia e que você quer acelerar mais. Viva esse tempo. Se você tá acelerado demais e quer descansar. Viva esse tempo. Pra trabalhar, pra se entregar, pra ir. Tá com a vida agitada. Viva esse tempo. Agora se você quer desacelerar. Desacelere aos poucos e vai indo. Pergunte sempre pro Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse momento que eu estou vivendo? O que eu preciso aprender agora? E o Senhor te falará. Ele tem a resposta pra todas as coisas. Não se preocupe. Confie em Deus. E Ele tudo fará. Gente, eu ando um pouco atrasada na minha programação, viu? Misericórdia, Senhor. Mas eu decidi fazer meu próprio bolo de aniversário, né? Já fiz minha rotina da manhã. Tava ali olhando o que eu tinha pra estudar. Ai, Deus. Oremos. Porque a tarde também vai ser bem corridinha. Mas eu decidi fazer meu próprio bolo de aniversário. Tava vendo se tinha trigo suficiente aqui. Tava até falando no Instagram lá com vocês. Porque meu histórico de bolos não é nada bom, né, gente? Mas vamos na fé e vamos correr aqui porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje ainda. E tem que dar certo, gente. Não tem como dar errado. Entendeu? Não tem como dar errado. Então vamos embora pra fazer esse bolo aqui. Eu tô aqui na produção do bolo e não tô conseguindo mostrar o processo de como é que faz o bolo pra vocês. Porque eu não tô... O meu tripé quebrou, que tem as hastes pra poder... Fica legal, né? A filmagem aqui. Então eu não tô conseguindo achar um ângulo pra poder filmar pra vocês verem. Então eu não tô conseguindo filmar o processo. Mas Deus veio e ministrou no meu coração. O seguinte, às vezes a gente não precisa mostrar o processo. O que a gente vive na nossa vida não precisa ser mostrado. Às vezes o processo não precisa ser compartilhado. Mas sim o fim. E depois que deu tudo certo lá no fim, aí sim você vai e compartilha. Muitas vezes a gente quer mostrar o processo, quer mostrar a dor, quer compartilhar aquilo, tudo, né? Mostrar pras pessoas a nossa dor, o nosso processo. Que não é fácil, que isso e que é aquilo, né? Muitas vezes a gente quer fazer isso. E nem sempre precisa ser compartilhado. Nem sempre precisa ser compartilhado. E isso ministrou muito no meu coração. Porque a gente quando trabalha com a internet, às vezes a gente acha que precisa compartilhar tudo, né? E às vezes a gente não quer compartilhar aquele processo. Mas às vezes eu me pego na obrigação de compartilhar, sabe? E Deus ministrou isso no meu coração. E que sirva pra vocês. Pera aí. Que sirva pra vocês isso. Porque pra que falar? Pra que falar o que tá acontecendo dentro da sua casa? Pras pessoas erradas? Né? Às vezes a gente quer compartilhar as coisas com pessoas erradas. Não são pessoas certas pra poder compartilhar. E ainda assim a gente quer compartilhar com as pessoas erradas, né? Viva o processo em silêncio. Deixa Deus fazer na sua vida em silêncio. Tá aí uma coisa que eu aprendi, né? Nesses 25 anos de vida. Às vezes o silêncio é melhor. Sabe? Às vezes é melhor eu passar por aquilo em silêncio do que eu compartilhar com pessoas erradas e me ferir. Ou dar errado. Ou não ouvir o que eu queria. Compartilhe com Deus. E viva o processo. Gente, olha que massa mais linda. Olha isso daqui. Tô encantada. Olha. Cremosa. E foi com parazinese. Perfeita. Pausa pro almoço. E nesse dia, na correria do dia a dia, não deu pra eu e o Jean Carmes almoçarmos juntos. Então eu almocei sozinha, coloquei um vídeo no YouTube pra mim fazer companhia. E fui almoçar. E nesses dias é os dias que a gente observa que a gente sente falta, né? Daquela companhia, da rotina do dia a dia, com a mesma pessoa, do mesmo jeito. E começamos a valorizar a rotina. Então, eu percebi o tanto que o Jean Carmes faz falta na hora de almoçar. O tanto que eu amo a minha rotina. O tanto que eu amo a minha vida. E não deixe que a pessoa se vá. Ou que aquele momento da vida se vá pra você valorizar. Valorize o hoje. Valorize o agora. Valorize a pessoa que você quer estar por perto. Gente, olha isso daqui. Eu ia até esperar um pouquinho antes de mostrar pra vocês. Porque meus bolos continuam dando errado depois que eles saem do forno, né? Então é um leve medo. Mas eu acho que deu certo. Ele tava mais altinho aqui. Eu acabei de tirar do forno, mas sim, sei lá, um minuto. Tava mais altinho aqui no meio. Mas já deu uma abaixada. Aqui foi onde eu coloquei a faca pra ver se tava bom. E olha só como ele desgruda bem daqui das bordas. Ai, meu Deus. Aí eu vou deixar ele aqui descansando. Ó, vou deixar ele aqui assim, desse jeitinho. Tá vendo? Deixar ele descansando. E aí de noite eu vou montar ele já. Vou fazer agora o recheio. Pra descansar também o recheio e de noite poder já montar o bolo. Gente, eu tô feliz, hein? Nossa, eu tô falando que eu tô na fase boa de bolo, gente. Se vocês não tão acreditando. Ó. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu vejo também que geralmente as pessoas fazem assim. Peraí, deixa eu pegar os ingredientes. Peraí. Pronto. Eu vejo que geralmente as pessoas fazem assim. Eu já vi a Lucinha até fazendo isso. A Lúcia é a esposa do meu pai, gente. E ela faz esses bolos de aniversário. Uma delícia. Ela não é profissional nisso, mas já fez curso. Tipo assim, não é profissional assim. Ela não trabalha com isso, né? Mas é um hobby dela e é maravilhoso. Os bolos dela é sensacional. Eu falo que se ela trabalhasse... Nossa, meu Deus. Eu ia ser rica. Mas é sensacional os bolos dela. E aí ela me ajudando aqui. E eu tô fazendo. Mas geralmente ela... Ai, não tô gostando desse ângulo, dessa luz. Aqui tá escuro agora. Tá um clima bem esquisito aqui nesse pontapurão. De repente parece clima de chuva, sabe? Aí ficou tudo escuro aqui. Mas eu vou fazer o recheio agora. Então geralmente ela faz assim. Eu já vi ela fazendo o bolo numa noite. Aí deixa o bolo descansar pro outro dia. Faz o recheio também já. Faz o bolo e o recheio numa noite. Aí no outro dia... Porque lá no Mato Grosso é muito quente, né? Então ela faz a noite, geralmente, as coisas. Aí no outro dia, noite, de novo. Ela vai, recheia e... Deixa o bolo dormir lá, descansar bonitinho, né? Aí no outro dia só que ela vai e decora. Então tipo, três dias, vamos supor, né? Três noites fazendo o bolo. Mas fica... Ai, sensacional. Parece que eu sinto o gostinho do bolo dela aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Mas vamos lá, né? O meu eu sou atrasada mesmo. E é o que a gente tem. Então, vamos fazer o recheio. Pra hoje a noite já montar tudo. E é isso. E vida que segue. Vai ter que dar certo. Eu tive que ir no mercado. A verdade a minha pessoinha que tem no mercado pra mim. Vai ser sem ingredientes pra fazer o recheio. Então a gente teve que ir correndo no mercado. Também que o maridão veio comigo de companhia. Porque, nossa, fiquei numa raiva. E essa é a esporte, né? Vamos lá. Vamos comprar esse negócio. Saga do bolo, né? Ai, gente. O Instagram tá bobando com esse bolo. Meu Deus do céu. Vocês não estão entendendo. Porque lá eles vinham, né? Ai, desastre. Mas, vamos lá. Vamos lá. Eu comprei os moranguinhos pro recheio. Gente, aqui em casa tá cheio de formiga. Meu Deus do céu. Tô preocupada por causa do bolo. Que eu vou deixar ele aqui pra fora. Imagina, em cheio de formiga esse bolo. Ai, Deus. Só o que não faltava. Aí, comprei o chantilly. O leite de coco que tava faltando. Que era isso que tava faltando. Porque o chantilly... Eu até tenho um aqui, sabe? Que eu tinha comprado. Pra fazer uma tortinha de limão. Que um amigo nosso queria que eu fizesse. Gente, vocês viram, né? Eu sou cheio das receitas doces. Quem sabe eu não começo a gravar mais receitas por aqui. Mas eu tinha um chantilly aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Desse potão grande, tá vendo? E aí... Na embalagem fala cinco dias na geladeira. E fazia uns 20 dias que eu tava na geladeira. Então eu não quis arriscar, né? Intoxicar meus convidados todos. E comprei outro. Então vamos lá fazer logo esse recheio. Porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Paciente. Daqui a pouco eu tenho paciente. Depois eu tenho um compromisso. Então vamos correr, vamos correr. Vamos lá, vamos lá. Terminei o recheio. Depois de muito sufoco. Mas deu certo terminar aquele recheio, gente. Eu espero que de noite dê tudo mais certo ainda, né? Que de noite tenha montagem do bolo. Tenho que colocar o recheio e tudo mais. Amanhã tem o dia inteiro por aí. Gente, olha isso daqui aqui. Minha árvore. Saiu vídeo já da montagem da árvore. Sobre o Natal. A decoração de Natal Baquete de casa. Então se você não viu, vai no vídeo anterior pra você poder ver, tá? E tá tudo lindo. Ai, gente, minha árvore é muito perfeita. Mas eu não preciso verem mais detalhes dela, tá? Deixa eu correr que eu tenho um paciente agora. Então vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Prontinha já. Minha mima da minha paciente tá aqui, ó. Ela venceu. Venceu, gente. Pra quem não sabe, né? Eu sou médica e trabalho com consultoria de amamentação. E leio de terapia e eu faço o primeiro brinquinho também do neném. E eu tô indo lá entregar um certificado de mãe que amamenta. Porque essa minha paciente, ela teve fissuras mamárias, né? E depois que a gente trata, que a gente conserta tudo, que a gente arruma tudo, que ela consegue amamentar por um tempo. Aí eu vou lá, tiro uma fotinha, entregar um certificado, um mimo, um carinho, né? E como que essas mães merecem, né? Que é difícil, gente. Não é fácil. Mas eu amo minha profissão. Amo, 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 amo. Depois de um longo dia de trabalho, vamos ter um tempo de qualidade juntos. Tá vendo o tanto que a gente tem tempo de qualidade? Isso faz com que o nosso relacionamento se torne mais estreito e mais forte. E nesse a minha mãe tava junto. Gente, o bolo tá recheado aqui, ó. Tive que fazer uma gambiarra, gente, com papel manteiga, papel filme. Pra poder rechear esse bolo aqui, deixar ele dormir desse jeito aqui. Eu espero que na hora de tirar isso daqui daqui, dê tudo certo. Porque o medo tá grande, entendeu? Mas vamos na fé, né? Porque vai dar certo de algum jeito. E agora arrumar essa cozinha aqui que tá uma loucura, ó. Um pouquinho só, né? Porque a gente precisa passar essa vergonha na internet. A gente realiza, mas nem tanto, né? Mas vamos lá, né? Vamos guardar esse daqui que amanhã a gente vai ver como que vai ficar esse daqui. Para relaxar no finalzinho da noite, filme natalino e pipoca. Aqui começamos mais um dia, mais uma rotina silencia, mais uma vida saudável silencia. Eu tenho feito uma rotina muito boa nas minhas manhãs. Eu desperto, escovo meus dentes, me arrumo, tomo uma boa de uma água. Isso tem feito muita diferença no meu dia. Então eu me arrumo pra ir pro crossfit. Sim, eu acordo às 5h15 da manhã e estou no crossfit às 6h da manhã. Eu tomo um shot, vocês vão ver logo em seguida aí um shot que eu tomo. Isso tem feito total diferença no meu dia. Eu tenho levado a vida saudável como um estilo de vida. Eu confesso a vocês que foi muito difícil eu entrar nesse processo. Mas eu estou mudando a minha mentalidade. Eu estou participando de um clube de uma nutricionista. Mais pra frente eu venho contar mais pra vocês e melhor. Eu ainda estou me encontrando e me encaixando. Mas a vida saudável, ela tem feito parte de mim. E se eu pudesse dar um conselho pra Eduarda de alguns anos atrás, com certeza eu daria esse conselho. De tenha uma vida saudável como estilo de vida. Beba muita água, se exercite, se alimente melhor. Gente, eu venho num processo tão lindo, mas tão lindo. Que eu quero fazer vídeos compartilhando com vocês mais sobre desse processo. Dessa mudança de mentalidade e dessa vida saudável. Mas isso tem sido uma rotina verdadeira na minha vida. Um estilo de vida de verdade. E se você tá aí cheio de desculpas. Ai, amanhã eu faço. Ai, porque comer é bom mesmo. Porque eu mereço. Porque isso, porque aquilo. Gente, você merece é ter uma vida saudável. Uma vida digna de bem estar. Um estilo de vida que te dê qualidade de vida. Saúde, prazer, autoestima. Sem ansiedade. Sem estresse. Mais relaxada. Saber lidar com a vida. O crossfit tem sido uma terapia pra mim. Eu fiz terapia com a psicóloga um tempo atrás. Depois eu comecei a praticar exercícios físicos. Que foi algo recomendado na minha terapia. E hoje eu falo que o crossfit é a minha terapia. Né? Então eu vou tomar um belo de um cafezinho. E parto pro crossfit todos os dias. Então tenha uma qualidade de vida. E pratique exercícios físicos como um modo de se viver. Priorize a sua saúde na sua vida. Não, gente. O meu maridão aqui, cadê? Saiu. Colocou música de aniversário na Alexa. Quer ver? Alexa. Agora ela colocou uma balada aqui. Alexa, música de aniversário. Eu sei que tocou até uns bailão aqui de aniversário. De aniversário, gente. Se divertimos até. E aí do nada ela tocou uma balada aqui. Ai, só meu marido, gente. Viu? Te contar. Mas uns pequenos detalhes, sabe? Que fazem a diferença no nosso dia a dia. Estamos aqui fazendo café da manhã. Vamos tomar um cafezinho da manhã. Depois ter um tempo com Deus. Só alegria, né? Só comemorar mais um ano de vida. Deus é maravilhoso. Chegou a hora de tirar isso daqui daqui e transferir já para a travessa, eu acho. Travessa que ele vai ficar. Vamos ver se isso daqui vai sair daqui e você não vai desmontar tudo, né? Gente do céu, que ansiedade. Mas vamos na fé, né? Se não der certo, nós compramos um bolo caseiro e já era. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, Deus. Ai, Deus, eu tenho muitas bênçãos. Ai, Deus. Como é bom a contemplação do Senhor. E quando a nossa vida é com Deus, a gente vê a bondade dele nisso. Eu tenho um simples bolo que eu poderia ir comprar e eu poderia comprar em vez de fazer. Ai, gente. Eu só estou abençoar. Eu estou abençoada por Deus. E a vida não é fácil. Quem me conhece assim no íntimo sabe de muita coisa que eu já passei desde que eu nasci. E pra eu ter hoje... E pra eu ter hoje... Deixa eu parar a Alexa pra não dar direitos autorais. Alexa, parar. E pra hoje eu estar aqui, ter um casamento maravilhoso. Você tem seus altos e baixos. O relacionamento é isso. Eu tenho um casamento normal, mas um casamento firmado no Senhor. Com princípios, com temor a Deus. E pais que estão ao meu lado. Meus avós que estão ao meu lado. Meus tios, minha família. Eles têm orgulho de mim, da pessoa que eu sou, que eu me tornei. Tinha de defeitos, mas... Tentando sempre... Sempre ser uma pessoa melhor. Sabe? Se eu for parar pra pensar... Cinco anos atrás... Tava no primeiro ano da faculdade. Indo pro segundo já, né? E a faculdade é seis anos. E hoje eu tô fazendo 25. E eu já formei, já peguei meu diploma. Tô trabalhando. Tenho tantas coisas pra compartilhar com vocês aqui, sabe? Tenho tantas bênçãos. Tantas bênçãos. Tantas bênçãos pra poder compartilhar. E eu tenho tanta coisa pra poder fazer. Que o Senhor me chama pra fazer. E às vezes eu me acho incapaz, sabe? Eu tô lendo um livro que chama Mulheres Improváveis. E eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. Meu pai costuma dizer muito... Minha filha, você tinha tudo, tudo pra se revoltar, pra ser uma menina revoltada. Tudo que você já viveu, você tinha tudo pra... Pra não dar em nada. Pra não dar em nada. Meus pais são divorciados, né? E foi muito difícil o relacionamento deles. E eu sofri muito, muito mesmo. Mas hoje eles já estão bem. Hoje eles já estão bem, né? Já estão bem. Estão maravilhosos. Meu pai tem a Lúcia, que é a esposa dele. Minha madrasta. É uma bênção nas nossas vidas. Minha irmã, Helena. É uma bênção nas nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida deles, sabe? E meus pais merecem ser felizes. Minha família merece ser felizes. E todos merecem ser felizes, sabe? Às vezes eu tenho medo de expor muito a gente aqui na internet. Mas Deus me chamou pra compartilhar a minha vida. Pra mostrar o meu dia a dia. O meu simples aqui. E mostrar pra vocês que tudo pode. Tudo pode. E a vida do cristão tudo pode. Tudo pode. Com moderação. Com o que te convém. Né? E às vezes eu me exponho aqui. Exponho a minha família. Mas é porque Deus fala. Filha, conta disso. Porque tem alguém passando por isso. Alguém precisando disso. Que você vai mudar a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai olhar pra sua vida e falar. Cara, tem uma saída. Tem uma saída. E eu vou conseguir. Então assim. Eu já peço desculpa aos meus familiares, né? Se algum dia eu expus. Algo que eles não queriam que eu expusesse. Mas é tudo. É tudo pensando em abençoar alguma vida, sabe? Abençoar alguma vida. E eu tô aqui pra viver o que Deus me chama pra viver. Me chama pra fazer. A gente veio aqui na terra. Eu não vim aqui na terra, gente. Pra ser médica, né? Pra ser médica. Pra, sei lá, ser a Eduarda. Eu vim aqui na terra pra falar de Jesus. E você também veio aqui na terra pra poder falar de Jesus. Isso é a maior certeza que eu tenho. Agora, eu ser médica é um caminho pra eu poder falar de Jesus pras pessoas. Eu ser filha é um caminho pra eu falar de Jesus pros meus pais. Eu ser esposa é um caminho pra eu mostrar Jesus na minha vida. Pro meu esposo. Eu estar aqui hoje no YouTube e na internet não é fácil. Mas é um caminho no qual o Senhor diz, vai e faça. E o Senhor, mas, ah, faça. Né? O canal do Telegram que a gente tem que tá lá parado. Mas pra honra do Senhor. Pra glória de Deus. Aquilo vai se reavivar. Porque não depende de mim. É do Senhor. Aquilo é do Senhor. Então, eu achando que eu sou falha. Não sou merecedora. E não sou mesmo, entendeu? Mas é tudo pro Senhor. E Ele vai reviver tudo. Eu tenho certeza que o que Deus tem pra fazer, Ele cumpre. Ele cumpre. Independente de mim, Eduardo. Ele cumpre. Então, gente, hoje... Nem era pra falar tudo isso, mas... Contemple. A contemplação do Senhor vem do simples, vem do pouco, vem do dia a dia. Contemple. Hoje eu tô na... Esses dias eu no culto falo sobre contemplação. E eu tô buscando a contemplação. Então, todos os dias eu tento contemplar. E agradecer ao Senhor pela contemplação. Contemple. Olhe as coisas do Senhor e fale, Senhor, obrigada por isso, Pai. Tenha olhos, assim, sabe, pra falar assim, Deus, que legal isso, Pai. Nossa, que incrível isso. Nossa, como o Senhor é incrível. Nossa, eu acordei e respirei hoje. Como o Senhor é incrível. Nossa, hoje eu acordei e falei com alguém e falei, se eu precisar ouvir aquilo. Eu fiz a diferença na vida de alguém. Contemple. Contemple as bênçãos do Senhor. Comemore as bênçãos do Senhor. Esteja com pessoas que te levem ao amor de Deus do Senhor. Contemple. Contemple tudo que Deus tem pra tua vida. E enxergue tudo que Deus tem pra tua vida. Porque às vezes você tá aí murmurando e não tá conseguindo enxergar as bênçãos que o Senhor tem te dado. Amém? Vamos terminar esse bolo, gente! Vamos lá. Tchau. 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 ali, não precisa se preocupar com isso. E lá vai ele comprar as coisas, né? Mas olha só, é tudo a via minha, eu amo essa loja, o preço é muito bom e os sapatos são lindos. Então o primeiro é esse daqui, eu vou mostrar no pé também pra vocês, todos eles, pra vocês verem como que fica. E é de amarração, esse daqui eu já usei 200 vezes desde o meu aniversário. Esse daqui é de amarração, esse rosinha bem metálico, né? E fica lindo no pé, gente. O outro que ele me deu, foi esse branquinho aqui também, todos eu escolhi, tá? Eu que escolhi, ele que me deu, mas eu que escolhi. Também fica a coisa mais linda do mundo no pé. Tem hora que a gente olha ele assim e não dá nada por ele, né? Mas no pé, gente, ele fica a coisa mais linda desse mundo, vocês vão ver aí também. Ai, gente, não foi ele que me deu o rosa. Gente, não foi ele que me deu o rosa, eu confundi. É que eu vou explicar pra vocês, eu vou explicar. A gente foi lá na Via Mia, né? E eu fiquei em dúvida em todos esses aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí o Fernando e a Ana, que são os vizinhos aqui, que eu convidei pra vir aqui comer uma empada que eu fiz, e o bolinho que eu tava bem simples. E aí eles me deram isso. Aí eu fiquei na dúvida, porque o Giancarlo disse que contou pra eles que eu tinha gostado desse sapato. Então eles foram lá buscar, entendeu? Então o que o Giancarlo... Esse daqui eu ganhei da Ana e do Fernando, meus vizinhos aqui. Perfeito, né? Perfeito, já usei esse 51 vezes. E ele eu só não levei, porque o Giancarlo gostou mais desse. Tinha gostado, né? Tipo, ai amor, não, escolhe um. Entre um e outro. Qual que você mais gostou? Ele falou assim, então eu gostei mais desse. E aí ele tinha gostado mais desse daqui. Então o Giancarlo me deu o branquinho, esse daqui, e o outro. Mas eu vou mostrar esse daqui primeiro pra vocês verem como que ele é. Deixa eu pegar o outro para aqui. Esse daqui, olha que lindo. Ele é um rosinha de brilhinho, tá vendo? Vou mostrar no pé também pra vocês verem como que fica delicado, sabe? Também é de amarraçãozinha. Eu gosto, né? Vocês podem ver que eu gosto desse estilo de amarraçãozinha. Mas, se não é o que eu falar, é por que que eu só compro assim? Mas, enfim. Ele fica bem delicado, esse rosinha aqui, brilhosinho, dá pra usar com muita coisa. E eu gosto de ousar um pouco nos sapatos. Apesar de parecer que não, né? Que são básicos, mas eu gosto de ousar, porque eu uso muita roupa mais preto, branco, assim, né? De uma única cor. Eu gosto de roupas assim, de uma única cor, sem muita estampa. Então aí eu aproveito pra abusar dos sapatos. Então, esse que o Giancarlo me deu também. E esse daqui, ó. Esse daqui, gente. Esse daqui foi o que eu mais amei, assim. Foi o primeiro que eu vi e que eu me apaixonei. Falei, nossa, pra passar um Natal com isso daqui. Natal é o ano novo. Eu quero passar com esses daqui, ó. Ou o Natal ou o ano novo. É assim que era a ordem, né? Mas minha mãe falou, não, ao contrário. Enfim, aí chega na hora e eu vou ver o que eu vou fazer. Porque a roupa mesmo, eu não sei qual que eu vou usar. Então, na hora que eu vou decidir. Mas eu nem usei eles ainda, porque eu quero usar nessas natas especiais. Mas olha que lindo que é. Eu vou colocar ele no pé também pra vocês verem. Ele é tipo um prata metálico. Ai, gente. É a coisa mais linda. Um cinza escuro, metálico, sabe? Coisa mais linda também. E no pé fica a coisa mais linda do mundo. Então, o Giancarlo me deu três sapatos e a Ana e o Fernando me deu mais um. Então, graças a Deus, eu refiz meu... Eu tava precisando de sapato, gente. Eu tô precisando ainda de um tênis branco e eu quero comprar, tipo, uma botinha, sabe? Na verdade, o Giancarlo me levou pra comprar a botinha e eu podia escolher mais uma sandalinha. Só que eu não gostei da botinha que tinha lá. Eu achei muito agressivo, que era uma mais delicada. Então, ele falou, amor, se você não levar a bota, você pode escolher três sapatos, né? Ou então a bota e mais uma sandália. Aí eu escolhi as três sandálias, que foi a que eu mostrei pra vocês. Aí a Bianca e o Raul que vieram visitar a gente, são primos do Giancarlo. Olha só que coisa mais linda. Ela falou assim, olha, você vai ganhar o Giancarlo também. E como eu tô bem natalina, né? Eu gosto. Eu fui lá no China e comprei esse parzinho de canecas. E eu amo canecas, né? A gente, café, canecas. Desde antes de eu conhecer o Giancarlo, eu já tinha coleção de canecas. Um dia eu mostro ela pra vocês. E aí ela comprou, gente. Olha que coisa mais linda. E o Giancarlo só quer tomar café nessa caneca. Olha que mimo. Muito fofo, né? E fofo dela ter pensado no Giancarlo também, que tem gente que tomar juntos. E aí, a minha avó e minha tia me deram pijaminhas. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu nem sei qual que foi a escolha de quem. Eu acho que esse foi da minha tia. E esse é da minha avó. É. Eu acho. Ou foi ao contrário. Mas minha tia Marcela e minha avó dois. Aí, olha que fofo, gente. Isso daqui. E minha tia me deu uma lingerie, né? E não preciso mostrar pra vocês, mas só pra vocês saberem. E minha tia me deu uma lingerie. Então, foi esse short dollzinho com esse daqui. Muito gostosinho pra dormir. É bom que daí, quando eu recebo visita, né? Fica tranquilo. E esse daqui. Olha que linda essa estampa também. Muito bonita, né? Com essa blusinha aqui. Parece um tecido caneladinho. Tá vendo? Muito lindo, né? Esse daqui também. Mostrei a estampa pra vocês direitinho, gente. Ó. É tipo umas florzinhas. Coisa mais linda do mundo, né? E foram esses os presentes. Sem contar em cada mensagem que eu recebi. Em cada palavra abençoando a minha vida, né? Em cada pessoa que passou por aqui. Pra me dar um abraço. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem feito parte desse dia também. Eu espero que cada conselho tenha feito diferença na vida de vocês. Um beijo enorme. O canal tá bombando. O próximo vídeo vai ser da viagem nossa. Uma viagem que a gente fez. Continuação, né? Da viagem de Encarnacion. Então, já tem um vídeo da viagem de Encarnacion. Depois vai sair o vídeo da parte 2, né? Do segundo dia da viagem. Então, tá meio confuso por agora. Mas é como eu expliquei pra vocês. A gente vai atualizando os vídeos legais que eu tenho, né? Que é de viagem. E eu queria postar ele pra vocês verem. Porque tá muito legal. Então, tá meio confuso. Mas vai dar certo, tá? A gente postou agora o vídeo super atual da árvore de Natal. Decorações de Natal que a gente comprou. Agora do meu aniversário. E depois vem os vídeos de viagem. Tá bom? E comenta aqui embaixo se algum conselho fez a diferença pra você. Se super valeu a pena. Tipo, ah, é isso mesmo que eu tenho que fazer na minha vida. Comenta aqui embaixo também se você tá gostando. Porque a gente tá de volta no YouTube. Se você quer só esse... Que eu já lance logo todos esses vídeos de viagem. Se eu não me engano, são três vídeos de viagem que a gente tem pra lançar. Ou de uma vez, né? Tipo, na semana, na sequência. Ou se você quer que eu intercalhe com um atual de hoje em dia. E outro de viagem. O que vocês querem que a gente faz aqui no canal? O que vocês acham? E se vocês estão gostando, né? A gente tá aqui de volta. Mas é isso, gente. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Obrigada por vocês estarem aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá? Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.